Alunos do Senap de Pimenta Bueno participaram da Olimpíada Estadual das APAES em Ariquemes e duas alunas foram classificadas para a etapa nacional, a Ana Caroline e a Jennifer dos Santos. Elas estarão representando o nosso estado nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de dezembro em Campo Grande. Essa conquista foi conseguida através dos esforços de todos os setores do Senap de Pimenta Bueno. O professor Antônio Ricardo, que treinou todos os alunos para as Olimpíadas, conta como foi esta viagem. A Olimpíada Estadual aconteceu em Ariquemes. Nós tivemos a participação de 18 alunos. Uma delas, entre eles estão essas duas aqui, que são a Carol e a Jennifer. A Jennifer foi em primeiro lugar no arremesso de peso, nos 50 metros e nos 100 metros, e a Carol na marcha, 25 metros. Agora nós estamos nos preparando para a Olimpíada Nacional, que acontece em Campo Grande. Nós vamos estar participando entre o dia 3 e o dia 7 de dezembro. E essas meninas aqui, elas participaram dignamente, elas treinaram, elas gostam de estar fazendo atividades. Para elas, a gente sente a satisfação dela, a alegria de estar participando. E para a nossa também, o Senap está sempre participando, está dando a oportunidade dos meninos de mostrar para a sociedade a capacidade que ele tem, o potencial que cada aluno nosso tem. Todo ano eles participam dessas Olimpíadas. E o senhor, é o primeiro ano que está treinando eles ou não? Já tem alguns anos. Nós tivemos a oportunidade de participar em Maringá. Nós já fomos representar a Rondônia também em Maringá, com outros alunos. E esse, mais uma vez, eu tenho a oportunidade de estar participando com eles. Para mim é um prazer imenso estar participando. E eu vejo também, a gratificação maior é ver no rosto deles a sensação, a felicidade e a alegria de estar incluído dentro das atividades. Quantos alunos aqui da Paz de Pimenta Boiano participaram da Olimpíada Estadual? Nós fomos com 18 alunos participar da fase agora estadual que aconteceu em Ariquemes. O Senap está sempre à frente. A gente sempre participa de tudo, como o Ricardo disse. Todas as Olimpíadas a gente participa. Não participamos dos Jogos Especiais esse ano, porque foi em cima, quase que junto com a das APAES. Mas a gente participa de tudo. O ano passado, o último ano, o nosso Maranhão, o ano retrasado, no Festival de Artes. Já fomos com o Beto Carreiro também, que mais uma vez ficou em primeiro lugar no Festival de Artes. Congresso, toda a gente participa. Toda a gente consegue inserir. E mais uma vez agora estamos aí no nacional. O importante para nós hoje não seria assim o ganhar. Ganhar para eles é muito satisfatório. Mas o que a gente trabalha com eles é o importante é a participação, é eles competirem. Como os outros alunos também, que estão de parabéns, que foram muito bem na Estadual, mas aí tem outros melhores, que eles também têm, infelizmente, têm a competição. Então, os alunos do Estado têm uns alunos muito bons também nessa área, que trabalham muito dessa parte. Então, nós hoje estamos muito felizes de levarmos essas duas alunas, que como o Ricardo disse, são muito dedicadas, como os outros alunos também. Mas mais uma vez nós estaremos representando o SENAP em Campo Grande, nas Olimpíadas Nacional. Vamos conversar agora com a Ana Carolina, ela que ficou em primeiro lugar em 25 metros de marcha. Ana, você está feliz, Ana? Feliz. E como que foi? Treinou bastante? Treinou. Bastante. Bastante. De manhã e de tarde. Com quem que você treinou, Ana? Mercado. É? Vamos conversar agora com a Jennifer da Silva, ela que também foi ganhadora, ela tem três primeiros lugares. Olha só que bacana. Jennifer, está feliz? Estou feliz. Jennifer, e você treinou bastante? Conta para mim. Eu treinei muito, bastante. É? Com quem tanto, com quem você treinou tanto? Eu treinei com o meu irmão, o João, ela era no Tocimato, eu também ia com ele, ela era no terreiro. Daí eu fui para a história, ela era na paz, e daí eu viajava com a minha mãe, com o meu pai. Aqui na nossa permita. E a mãe que o pai ficou feliz? Ficou feliz. Aproveita e manda um beijo para a mãe, para o pai e fala, eu consegui. Eu decidi, mãe. Eu te amo, mãe. Eu adoro muito de você. Eu te amo, mãe. Legenda por Sônia Ruberti